Eu acho que você tem que fazer a sua inscrição no Versão Dublada. Fala, galera! Está começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. É, galera, e hoje eu estou com ele. Uma das vozes mais importantes da nossa história da dublagem brasileira é ele, galera. Pela segunda vez no canal. Quem lembra da primeira participação dele aqui no encontro de dubladores de Toy Story? Alfredo Martins, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do canal, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço ser convidado por você. É um privilégio. Que honra! São o quê? Quase 60 anos de carreira? Quase não, 61. 61! Eu comecei em 62. E a paixão só aumenta, né? É, eu não consigo parar. Eu parei com todas as outras atividades, mas a dublagem me persegue e eu perseguo ela. Quando você fecha os olhos e vai lá no seu início, qual é a primeira lembrança que você vê? Olha, eu comecei a trabalhar, por acaso, como ator na TV Tupi. Eu tinha passado dois meses nos Estados Unidos, eu com 15 anos de idade. Quando voltei, depois de dois meses, encontrei um amigo de infância, né? E esse amigo, Ivan, passou por mim, que bom que você voltou e tal. Falando pra mim, eu estou indo na TV Tupi, recebeu um cachê, comecei a trabalhar lá como ator. Quer ir comigo? Eu falei, vamos. Não tava fazendo nada. Fui com ele, ele foi lá dentro, no caixa, recebeu o cachê dele e eu do lado. Saímos, era um corredor lateral ao palco naquela época, a televisão tinha palco, programas todos ao vivo, né? E aí, quando nós saímos, ele parou numa rodinha de amigos dele e eu do lado dele, né? Papo vai, papo vem, chegou um rapaz chamado José Carlos, com uma prancheta na mão, escalando o pessoal da rodinha. Pulando e tal, chegou pra mim, e você quer fazer aqui o lançamento do Raricali? Aí eu falei, quero. Boa. Naquela época não existia registro, não existia exigência nenhuma pra você trabalhar como ator. Ele é, ó, depois da manhã ensaio pra todo mundo, porque a televisão naquela época era toda ao vivo. Ao vivo. Não existia VT ainda. Caramba. Eu fui fazer um quadro que era o lançamento do Raricali do Brasil, uma dança que tava aparecendo no mercado naquela época. O quadro era um cenário com fundo de mar, areia na frente, um espaço pequeno. Eu, mais um rapaz e duas moças, com a prancha debaixo do braço, fazendo os passos do Raricali, que foi no mesmo dia, pela manhã, foi um pessoal de dança ensinar os passos do Raricali. No mesmo dia? À tarde o programa era à noite, que era o Cássio Muniz Show. Era um programa que hoje, mais ou menos, seria um fantástico. E o programa foi ao ar, numa boa, resultado. Já fui escalado pra semana seguinte e comecei a fazer o Cássio Muniz Show, que era um programa de grande sucesso na época. Que legal. Era patrocinado por uma concessionária chamada Cássio Muniz, concessionária de automóveis importados. E aí, logo depois, comecei a fazer novelas lá. Comecei a fazer o grande teatro infantil. E nisso eu fui chamado pra uma participação num filme, primeira versão do Banco de Ouro. Caramba! Isso tudo como... Atuando, atuando. Aí o filme ficou, por volta de outubro, ele foi ser dublado, porque na época, todo filme tinha que ser dublado. Claro! Por causa do barulho da filmadora, fazia o... E usavam, às vezes, o diálogo, o texto todo era gravado pra servir de som guia. Caramba! Dentro do estúdio, você ia dublado, botava fone e, às vezes, o ator decorava o texto, mas mudava uma palavra ou outra. Então, você tinha que saber, ouvir o que é que o ator tinha falado pra gravar por causa da labial. E eu tinha uma frase nesse filme, me chamava da Herbert Richer pra saber se eu saberia me dublar. Na época, era difícil arrumar gente que sabia dublar, porque as condições de trabalho eram muito precárias em relação ao que hoje era a fita magnética, gravava o áudio e o óptico parecia ser... Tinha que ser muito bem sincronizado, se alguém errasse, gravava tudo, seja lá quantos atores tinham em cena, todos tinham que gravar ao mesmo tempo. Não tinha trilha, não tinha pista separada, não tinha nada. Então, se tivesse 15 pessoas jogando em uma cena, todo mundo tinha que fazer a sua parte ali ao vivo da gravação, né? Nossa! Em relação ao que é hoje, era um terror. Ah, imagino. Não, é porque... Mas todo mundo adorava. É. Então, foi aí que eu fui chamado pra me dublar. Cadê a dublagem ali? Me explicaram como era, fiz de primeira, aí todo mundo achou que... Pô, você pode se dar muito bem com a dublagem e tal. Resultado, não parei mais. Não, nossa. Fui contratado na Herbert Richer. Desde 62 eu comecei a trabalhar na Herbert Richer. Caramba. E só saí de lá quando ela fechou. Por isso a minha experiência em dublagem aí em Herbert. Mas eu, ao mesmo tempo, eu sou psicólogo, funcionário da Petrobras. Legal. E, ao mesmo tempo, eu tinha consultório, tinha TV Tupi, até 78. Em 78, a TV Globo me chamou pra trabalhar. E fiquei lá até agora. Só da pandemia pra cá, é que eles começaram a enxugar os custos, né? Eu trabalho lá desde 78, meu cachê diário é muito alto. Da pandemia pra cá, eu já fui chamado pra três novelas, mas quando chega no financeiro, eles me cortam. Uuuu! Então, tudo bem. Mas eu também não tô precisando me envolver com novela agora. Mas eu já gravei entre novelas e linha direta e seriados. Sim. Eu gravei mais de 60. Até 60, eu gravei. Caramba! Eu marquei. Eu já passei de 60. Nossa! Não, que legal. Problemas fácil. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos, vamos dar a volta na folha! Eu mandinha consultório, Petrobras, televisão e dublagem. Eu quase não dormi. Nossa! Em 91, eu soube que eu podia me aposentar. Eu tinha carteira assinada desde os 15 anos. Quando eu soube que eu podia me aposentar, que a assistente social me avisou, eu topei de me aposentar pra poder ficar com um tempo mais livre pra consultório e dublagem. Começaram a me procurar pra direção de dublagem. E aí eu comecei a dirigir. Que legal! Já dirigia não com tanta frequência, mas quando eu tinha tempo eu dirigia para o Audio News, pra som de Vera Cruz. Mas aí dava um salto, que só dublava filmes da Disney. Soube que eu estava aposentado livre. Aí eu passei a dirigir lá de segunda a sexta. Caramba! O dia inteiro. Eu tinha um estúdio pra mim. Às vezes, quando eu tinha que sair pra gravar novelas na TV Globo, a minha filha mais velha, a Fabiola, me substituía, era a minha assistente. Com isso, eu fui levando novelas e direção. E também o contrato que eu tinha na Herbert Richard. Eu tinha fixos na Herbert Richard. Pois é. Eu não podia deixar a Herbert também. Então, ela me substituía na direção. Nesses momentos que eu precisava dar uma fugida. Eu usava a motocicleta, então... E voltava para os estúdios, ou na Walmart, porque nessa época ainda não existia o Projac. Gravava no Jardim Botânico. Assim que o Projac inaugurou, passei a trabalhar também lá. Porque demorou a sair, desativarem os estúdios, que foram fazendo um a um estúdio do Projac. Entendi. Levou um bom tempo. Tempinho, maneiro. Às vezes, eu só tinha gravado no Jardim Botânico ou no Projac. Caramba. Fui levando dessa forma, né? Foram muitos anos dublando os filmes da Disney lá na Double Sound, porque a Disney estava chegando no Brasil... Pois é, né? Para abrir os canais a cabo. Entendi. Então, eles precisavam de um acervo grande para poder entrar no ar. E aí, eu saí dirigindo tudo, gente. Caramba. O Ursinho Carlinhosas, o Ursinho Pooh. Fiz direção também para cinema. Muito legal. Olá! Como estão? Bem-vindos à Grifinória. Muito legal. Ainda mais porque é numa época bem artesanal, né? Claro, hoje em dia... É, também um pouquinho. Mas tem a tecnologia para não... Eu peguei várias... Tentativas de desenvolvimento tecnológico da dublagem, né? Quando eu entrei, você tinha duas cabines. Uma de projeção e outra de gravação. Existia uma caixa enorme de fitas numeradas. Tinha que ser o mesmo tamanho, o mesmo número de dentes. A projeção com a gravação. A bagra assim, que era a bagra que gravava, ela tinha... Estar sincronizada com o ótico. Então, tinha um furo, tinha uma ponta branca colada de início ao fim da cena. Uma tira branca de fita, né? De ótico. E fazia um furo na parte branca, porque tinha uma lâmpada fotoelétrica no meio da tela. Um pontinho preto. Quando aquela fita branca passava no furo, emitia uma luz mais forte e a célula fotoelétrica fazia um bip. E aí, sincronizava com o gravador. Então, dessa forma, depois que ia magnético e ótico para a mixagem, depois que iam descolar aquela fita branca, colava o fio todo, aí dava para sincronizar com a cena o que estava gravado com a cena. Nossa! Cadê do Plop. Genial. É muito artesanal mesmo, assim. E aí, depois disso, tentaram usar cassete. Foram diversos tipos de fitas. Sim. Enquanto isso, no início da televisão, eu também passei pelo início da tentativa de usar o videotape, que era um rolo desse tamanho, uma fita larga, e que tinha muitos problemas, mas porque os técnicos estavam aprendendo a manusear aquilo. Sim. Depois que eles acharam que já dava para começar a trabalhar o videotape, eles começaram a gravar as novelas com o videotape. Então, eu cheguei a viver um período em que você tinha que ir para lá na parte da tarde para gravar cenas e, na hora de entrar no ar, por exemplo, uma novela às 18 horas, o elenco todo tinha que estar lá, porque se desse problema no videotape, entrava ao vivo. Dali em diante. Entrava o comercial e preparava. Nossa. O elenco ia para o cenário. Assim, daqueles. Para gravar o livro para montar o vivo. E volta e meia, nós estávamos gravando a segunda parte da novela, a primeira parte estava indo ao ar. De repente, pifava ali a transmissão do vídeo. E aí, às vezes, o elenco não estava preparado para fazer ao vivo. Aí entrava um locutor da obra falando que atendendo a pedidos dos moradores da Zona Oeste, por falta de energia, vamos reprisar a primeira parte da novela, aquela que estava gravada. Sim. Tudo mentira. Tudo mentira. Genial, genial. Tem muita história nesse período. Muito bom. Sir Patrick organiza Caça Sem Cabeça, um grupo de fantasmas sem cabeça que praticam várias atividades sem cabeça. Eu fico imaginando como seria um dia no pátio ali da Herbert Richards. Eu adorava ficar lá um dia. Aliás, naquela época, não existia esquema. Hoje, nós sabemos que nós fomos escalados de às 15 horas até às 16. O diretor faz um esquema e que cada personagem é gravado separadamente. E cada personagem pode ser programado num horário para que aquele personagem termina um, entra outro. E hoje em dia, a tecnologia permite que as pessoas gravem separadamente. Porque, por exemplo, o Pro Tools tem quantos canais você precisar? Sei lá, 50 personagens tem o filme? Você abre 50 canais separados. E depois, o próprio Pro Tools já mixa tudo aquilo ali e já... E vira uma coisa só. E antigamente não... Mas antigamente nada disso existia. Quando você era escalado, o diretor precisava de fulano, 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 fulano. Ele montava o elenco daquele filme e avisava. Ó, você entra amanhã no meu filme e tal. Então, não existia esquema. Ninguém pensava ainda nisso. Você era avisado que entrava no filme que começava às 8h30, 9h da manhã. E ia até a meia-noite. E se necessário, você ia para lá às 9h da manhã. E ficava lá no pátio conversando, se divertindo. Parava para o almoço e tal. Mas você ficava lá o dia inteiro. Às vezes, o seu personagem só ia entrar no filme porque o filme começava e ia até o final. E ia sendo chamado os atores que entravam naquela cena. Então, se o seu personagem, você estava lá desde 9h da manhã e só entrasse às 18h, você só ia trabalhar às 18h. E, acabando a sua participação, você ia embora. Caramba! Senão, você tinha que ficar lá. Se entrasse no finalzinho do filme, ficava lá até às 10h, 11h, meia-noite. Teve uma época grande que a Herbert Hitcher funcionava pela madrugada. Sério? Cansei de trabalhar na madrugada lá. Parava normalmente às 6h da manhã para fazer uma limpeza do estúdio. Caramba! Voltava às 8h e... Olha, vai precisar de voluntários. Mas, Bianca, nós acabamos de... Muita gente passou por ali, né? Até muitos dubladores que talvez nem estejam mais conosco e tal. Muitos. Eu, criança, meus 10, 12 anos, eu adorava dois programas que existiam na Rádio Nacional, que eram o Anjo e o Jerônimo. O Anjo era feito pelo Álvaro Aguiar. Eu era fã do Álvaro Aguiar. Não o conhecia pessoalmente. E o Jerônimo era feito pelo Milton Rangel. E eu, quando cheguei na Herbert Hitcher, eu fiquei de boca aberta. Porque comecei a trabalhar com Álvaro Aguiar e Milton Rangel, que eram diretores lá da Herbert. E aí, poxa, pra mim foi um negócio que eu jamais imaginava vir a trabalhar com dois atores que eu realmente... Eu era fã deles. Caramba. Bracey, o seu marido é o principal suspeito em uma investigação de assassinato. E você viu muita gente, né? Você descobriu muita gente. Ah, sim. O trabalho como diretor te permitiu não só colocar a sua excelência profissional, né? Levar um pouco do seu adiante, como também permitiu descobrir novos talentos, né? Sim. E principalmente, nessa época, eu comecei a dirigir os filmes da Disney. Que eram filmes basicamente infantis ou infantos juvenis. Sim, sim. Então, eram muitas séries, muito trabalho. E eu passei a precisar muito de criança. Existia, na época, umas escolinhas, que era a Marlene Costa, tinha uma escolinha que ensinava a criança, dava uma noção do que era dublagem e tal. E eu saía aproveitando todo mundo. Então, hoje em dia, tem, sei lá, uns 30 diretores trabalhando aí que foram iniciados por mim. Muito bom. Muito bom. E eu tinha que ter muita paciência pra ensinar a eles o que era, como era e tal. Às vezes, eu até lia o texto pra ele decorar. Fazia, gravava pra eles verem como era, pra eles fazerem igual. Sim. E nisso, tenho hoje aí o Rodrigo Antas, a Teline, meus três filhos, que são diretores hoje também. Muito legal. Roberta. O senhor saiu contando e tem uns 30. Muito bom. A Jéssica, Rafael, João Capelli. Caramba. Todos eles começaram comigo assim, criança. Todos diretores, todos agora. Eu penso muito sobre isso, né? A gente entra numa discussão bem específica, até talvez a dublagem atual. Mas a direção, você estar como diretor, não é simplesmente cantaloupe, não é simplesmente você fala, faz aquilo. Não, o trabalho da direção é impressionante. Fundamental. É importantíssimo. Eu, pelo menos, prezo muito pelo meu trabalho. Então, eu tenho que assistir o filme todo. Eu tenho que fazer anotações de tipo de cada personagem. Total. Pra saber quem eu vou escalar, pra montar o elenco e procurar disponibilidade dessas pessoas. Porque as pessoas que dublam bem, que são bons atores, você, às vezes, não consegue o horário disponível deles em duas semanas. Já vai conseguir daqui a três semanas. Sim. E, às vezes, você tem prazo de entrega. Claro. É um problema sério. Sim. E você não pode cair de qualidade. Eu, pelo menos, não faço isso. Muita gente, eu sei que faz, por necessidade até de entregar o filme. Mas eu estou exigindo prorrogação de prazo pra entrega pra não bagunçar a coisa. Com certeza. Não, porque nós, como fãs, só temos que agradecer, porque é um produto final que vai ficar eternizado. Exatamente. Oi, Loto. Nos tirou de uma sinuca, rapaz. Começamos a missão com o pé esquerdo. Bebe uma com a gente. Foi uma responsabilidade, talvez, um pouquinho maior o fato de fazer essa substituição do Patinho, quando ele veio e faleceu e se assumiu o seu cabeça de batata. É complicado, porque veio após o aparecimento, né? Mas como é essa... Como é agora. Depois da pandemia, que nós perdemos vários colegas, né? Eu assumi vários papéis fixos de série do Júlio Chaves. Nossa. Hoje eu faço o Aaron, que é o diretor do hospital do Good Doctor. Faço o comandante da SWAT, que era o Robert Ricks. Faço o vovô da Fazendinha, que também ele fazia. E, enfim, não tem jeito, né? Eu assumi vários papéis. Até em São Paulo, ele estava trabalhando lá, o Leonardo José. Ah, tem boas mãos. Mas enquanto muitas pessoas os veem como heróis, existem aqueles que preferem o termo vigilantes. A saudade fica, né? A história foi bem escrita. Mas são trabalhos que eu tenho certeza que você não faz de qualquer jeito, né? Eu tenho certeza absoluta que, quando nós consumimos, é diferente. Em todas as instâncias. Sendo uma série, sendo um reality, sendo uma série de comédia, por exemplo. Não sei se você lembra do seu personagem lá no Kenan Kel. Lembra desse? Eu lembro. Então, assim, e é... Fazia o pai do Kenan. O pai, pois é. E é pertinente porque é humor, né? É difícil. Não é uma coisa simplesmente... Ah, sim. Eu trabalhei muito até em televisão. Eu trabalhei na Turma do Didi há muito tempo. Eu fazia de tudo na Turma do Didi. Teve uma época que eu dublava os filmes da Turma do Didi. Eu dublava o Tenley Boy Marino. Caramba! Ele fazia o filme, mas o português dele era um terror. É, mesmo? Não dava pra entender direito. Ele era argentino, né? Então, eles calavam pra fazer a dublagem do Teddy Boy Marino. Insenial! Que era feita em ilha da TV Globo, porque lá não tinha estúdio de dublagem. Então, era gravado em ilha de edição. É mesmo? E só sobravam horários na ilha de edição de meia-noite às cinco da manhã. Então, a gente só dublava de meia-noite às cinco da manhã. Caramba, que coisa. Correspondências. Obrigado, que devem ser suas notas. Eu vou colocar no computador para dar uma olhadinha. Não, e a dublagem tem muito disso, né? De você ser muitos. Eu chego a fazer mais de cinco, seis personagens diferentes no mesmo dia. Caramba! O meu normal é trabalhar o dia inteiro. Às vezes eu trabalho de nove da manhã às nove da noite. Nossa! Aí são vários os personagens que você vai fazendo. E, às vezes, um em cima do outro. Não para pra... Não dá tempo de você pensar. Não tem dessa. Você tem que colocar. Exatamente. E você dublante? Você faz home studio também pra São Paulo? Eu prefiro fazer home studio. Ah, prefere, sim. Porque eu ganho tempo. Isso que eu ia falar. Porque eu moro na Barra da Tijuca. Então, pra me deslocar pra Tijuca, pra Delarte, que eu gravo muito na Delarte, então eu preciso sair com pelo menos 40 minutos, 50 minutos, sem precedência, pra rezar pro trecho, tá bom? Subir pra subir o alto, né? E pra chegar lá e encontrar uma vaga pra deixar o carro. Eu, normalmente, saio de casa uma hora antes e é normal entrar no estúdio cinco, dez minutos atrasado. Cara, é... E aí, nesse tempo que você gasta, uma hora pra ir, uma hora pra voltar e é o tempo que você fica lá, digamos que eu vá gravar durante uma hora. Eu perco três horas. Sim, e voltar. E três horas, fazendo remoto, eu faço cinco horas, quatro horas. É, não, tá certo. Tem essa oportunidade também de trabalhar em São Paulo também, né? Ah, sim. Essa vantagem... A minha filha mais velha, a Fabiola, ficou cinco anos trabalhando na Flávia. Eu ia lá toda hora, que tinha tempo, eu ia lá pra visitá-la, ela pedia pra ir e tal. Ela ficou cinco anos sem poder vir aqui, porque é do trabalho dela lá, contínuo. Me programava, falava pra ela que estava indo, dia e tal. No dia seguinte, já tinha um mescalado lá. Aí eu passava três, quatro dias gravando lá. Eu pedia pra não me escalar mais, porque eu estava indo lá pra dar uma descansada. Estava indo com a minha mulher pra passear e tal. Eu jogava carro e saía pela Flávia. Mas você gravava pra cá ou gravava... Gravava não, lá. Porque lá eles têm muita gravação em português. E aliás, The Kitchen tem 18 estúdios. 18? É, é um prédiozinho, eles têm 18 estúdios. Ela morava do lado e tem diretores brasileiros lá. Lá está a Krishna, o Monteiro, o Igor. Outro Igor, né? O Igor agora está até na Centauro. Caramba! Eles dublam pra diversos idiomas. Porque eles pegam séries e novelas pra gravar pra diversos idiomas. Então lá não existe nenhuma legislação de trabalho. Entendi. Então eles podem pegar, por exemplo, se você conhece um garçom francês, eles pegam o cara, vê se eles conseguem, ensinam rapidamente o cara pra gravar. Ou seja, o produto final deve ser uma portaria. Jesus, Jesus. Mas vão pra países que não ligam muito... Pra isso, né? Pra qualidade da dublagem. Jesus, mas pro português aí eles buscam os dubladores. Ah, claro. Os atores que moram lá, que são alguns, eles pegam pros melhores papéis e tal. Entendi, entendi. E assim vai indo. Caramba, nossa. Tem essa oportunidade de trabalhar. Normalmente o operador ou o diretor, que já sai daqui como diretor, ele chega lá e vira diretor, técnico e dublador. Caramba! Mas recebe pelos três ou não? Eles têm um preço diferente para a dublagem e um pra direção. Mas o diretor normalmente opera também. Se precisa de ajuda, identifique-se. Código 13. Policial ferido. Mas eu sinto muito não ter tempo de escrever sobre a dublagem. Eu acho que se alguém se metesse a fazer isso, que alguns tentaram, começaram, e por problemas de saúde pararam. É mesmo? O Mário Mão Jardim chegou a começar. Sério? Eu fiz até várias gravações para ele, de histórias da dublagem, de coisas inusitadas que aconteciam e tal. E alguma, várias coisas eu me lembro e tal. E conversando, às vezes, você vai recordando outras coisas. E a Angela Bonatti também começou a fazer isso. Nossa, esse é o problema da saúde. Consequentemente, eu acho que se alguém escrevesse sobre a dublagem, se tivesse tempo de escrever sobre a dublagem, ia pegar muita história interessante. Tenho interesse. Conta uma história para a gente. Consegue uma história? Foram duas situações que eu achei muito interessante e dá para perceber o envolvimento dos fãs com o trabalho da dublagem. Eu frequento a Angra dos Reis há mais de 20 anos. Sempre tive barco lá. E um belo dia eu comprei uma lancha e que eu fiquei embarbacado com o nome que a lancha tinha registrada. A lancha se chamava Rabugento. E tinha o cachorrinho Rabugento desenhado do lado do nome. E eu era muito amigo do Domício Costa. E também eu era fixo nessa série, nesse desenho do Rabugento. Era o cachorrinho que reclamava de tudo. Tinha uma voz, um tom de voz de reclamador muito interessante. E aí um belo dia eu vendi essa lancha e comprei uma outra que veio com o nome registrado de Renascer. E essa lancha eu tenho até hoje. Eu trabalhei nessa novela Renascer da TV Globo e mantei essa lancha até hoje com esse nome. A gente quando compra uma lancha, a gente pode até trocar o nome se você quiser, rebatizar a lancha, registrar. Porque o nome da lancha para a Capitania dos Portos é como uma placa do Detran. Então eu podia registrar um outro nome, mas nesses dois casos eu preferi deixar muitos nomes que já vieram registrados na lancha. Gênial! Mil desculpas, seu moço. Nós não queríamos atrapalhar. Nós somos apenas uns legumes sem sorte mesmo. De algum momento na sua vida se imaginou que um dia estaria dublando lá no estúdio, aquele, né, tudo muito artesanal, operacional, digamos assim, porque hoje é digital. E hoje, de casa, claro. Eu montei meu home studio, né, com card de acústica. E isso não é jogar um lençol? Quando veio a pandemia, acho que dois meses depois, viram que não iam poder voltar aos estúdios. Tão cedo, né? Me fizeram a proposta se eu podia montar um home studio. E eu fiquei até preocupado se o que eu ia investir queria se pagar. Porque eu pensei, bom, a qualquer momento essa proibição deve acabar e volta a tomar o normal. E eu não sei se vai compensar investir tanto dinheiro comprando equipamentos melhores. E investi, acabei investindo. E em duas semanas ele se pagou. Olha aí. Impressionante. Eu acho que, pela diferença, uma coisa que me lembrei agora. Eu, quando comecei a trabalhar na dublagem, deve ter sido um mês depois de um incêndio que teve nos estúdios da Herbert Richer, quando a Herbert Richer era na rua Senador Dante. Sim, tiveram dois incêndios. É, o último incêndio foi trágico. Muita gente morreu. Eu, quando cheguei na Herbert Richer, na Conde de Bonfim, eles tinham acabado de mudar pra lá. Existia um estúdio de cinema. Aquilo lá era um estúdio de cinema. Era o segundo maior estúdio que existia no Brasil. Só era menor que o Vera Cruz de São Paulo. Então, nesse estúdio grande, fizeram um estúdio pra dublagem de folhas de Eucatex. Pegavam ripas e martelavam a folha de Eucatex emendadas uma na outra com essa ripa. Nossa! Não, e fizeram um caixote dentro do estúdio grande. Fizeram um caixote com uma porta meia bamba. Do lado de fora, com um vidro, separava o projecionista. Com mais uma folha de Eucatex separava o operador de som. E assim foi feita a substituição dos estúdios que eles tinham na Senador Dantex pra não parar. Muita coisa era dublada e ia ao ar, né? Existiam muitas séries da época. Só existia TV aberta, né? Eram vários canais. Eu lembro que existia TV continental, TV Rio. Tem manchete depois. É, TV Excélsio. Eram canais que precisavam de matéria que era o fundamental da programação da televisão. Porque programas ao vivo eram muito poucos. Só pra contextualizar vocês. Hoje em dia tem stream pra caramba. Todos os filmes saem. Os canais a cabo. Os canais a cabo. Saem o filme dublado no cinema. Às vezes até em cópias maiores do que as cópias legendadas. Mas naquela época não. Era só a TV. Então a demanda era essa, né? Então fizeram esses estúdios bem quebra-gave, né? Naquela época era permitido. Ninguém deixava de fumar. Resultado, de vez em quando o estúdio tinha que parar. Mentira. Pra colocar o ventilador na porta. Que não tinha ar-condicionado, instalado. Era uma caixa, um caixote. Aí abria a porta, botava um ventilador por bar, apontado pra baixo. Pro ar entrar lá dentro e tirar a fumaça dos cigarros. Meu Deus. Porque chegava num ponto que você mal via a tela de tanta fumaça dentro. Ou seja, você respirava aquela fumaça o tempo todo. Mesmo se não fosse fumante. Mesmo não fumante. Mas era quase todo mundo fumar. É. Inclusive, naquela época o fumar dava status. Sim. Então quer dizer que você foi a primeira voz do Homem-Aranha. Durante muitos anos. Eu lancei o Homem-Aranha aqui no Brasil. Não sou o Homem-Aranha. Quem trouxe o Homem-Aranha foi o Berbara. O Berbara, naquela época, ele era só um distribuidor. Pegava séries nos Estados Unidos, mandava traduzir, mandava pros estúdios e vendia pros canais, né? Então, o Homem-Aranha foi uma aposta que ele fez. Comprou a série e me pediu pra dublar. Eu trabalhava muito pra ele nessa época. E ele botou essa série sendo dublada a Rio Sol. Era um estúdio de dublagem e gravação de música. Tinha um estúdio enorme e eu adorava ir pra lá, porque na hora que eu estava gravando no estúdio, eu ficava assistindo. A galera. Delícia de morar, gravando. Nossa. Adorava ficar lá. Nossa, imagina. Estava na técnica assistindo. Meu Deus, que momento. Então, o Homem-Aranha foi gravado lá, inicialmente. Aí depois é que foi pra Reverse Rich. Que legal. Eu não sei se todo mundo pegou essa referência. Eu peguei essa referência, né? Anos depois, naquele especial da Marvel lá, o Sérgio Cantor, até cheguei a mandar mensagem pra ele. Poxa, que legal que você fez isso. Teve um personagem ali falando sobre o Homem-Aranha, mas é falando sobre o universo Marvel completo. E aí, você estava fazendo a voz do criador do Homem-Aranha. Então, assim, de uma forma de um easter egg. Na hora eu saquei, caramba, o Alfredo está fazendo, falando do criador do Homem-Aranha e tal. Mas foi um easter egg, assim. Eu acho que só que... Eu tive um período também, depois que o Walt Disney faleceu, quem assumiu a presidência da Walt Disney, eu, como dirigia muitos filmes da Disney nessa época, depois da fita cassete, passou-se a gravar os filmes e ir pro mercado em DVD. Todo DVD da Disney, no final do filme, tinha um bônus. E era esse presidente da Disney explicando e mostrando a parte técnica, como eram feitos os desenhos e tal. Que legal. E no que começou esse bônus a ser incluído nos DVDs, esse diretor pediu que eu gravasse, eu que dublasse ele. Eu fiquei com a bola cheia da Disney. Outra coisa também, há pouco tempo isso, uma minissérie, acho que foram três, quatro episódios, a Netflix fez com o Papa Francisco, um mês antes de começar a dublagem, a Netflix pediu o teste que o Papa queria escolher. Mentira! A voz que ele queria dublar. E me chamaram pra fazer o teste e eu fui escolher. Olha só! Ou seja, os testes foram pro Vaticano, o Francisco ouviu os testes e escolheu a voz papal aqui. Que sensacional! Isso é a versão brasileira, gente. Tô falando, galera, das vozes mais importantes que nós temos na nossa história. Um filme que eu gostei muito, foi uma surpresa até mesmo de eu ter sido escolhido, foi o Mahatma Gandhi. O filme é a história do Gandhi, né? E eu achei o trabalho que eu fiz com o maior prazer. Que legal. O Homem-Aranha japonês é completamente diferente do Homem-Aranha original. Pra mim, hoje em dia, é importante para o futuro da humanidade que os jovens conversem com os velhos. É muita coisa, né? São muitas histórias. São muitos lindos. Às vezes eu recebo cenas de séries de filmes que eu nem lembrava que existiam. Caramba! Não, e fora a direção, né? Por exemplo, filmes da Disney que você dirigiu, que lembra, assim, de cara... Não é lembrar de todos, né? Ah, não, não lembro. Porque são muitos títulos, né? Sim. Sei lá, não sei quantos milhares de filmes em 60 anos. Pois é. Eu não tenho como... Não, é impossível. Um que eu gostei muito foi o Tigrão. Muito legal. O Puff também, o Ursinho Puff. Muito legal. Naquela época... Isso é choco pra cinema. Sim. E tinha também os seriados. Sim, muito legal. Curiosidade, no SBT, teve uma época que fizeram parceria com a Disney, que tinha um programa lá chamado Disney Club, Disney Cruise, que eles faziam, né? Só passavam coisas da Disney. Então muitos desenhos só passavam ali. Era da Bonsalde nessa época? Não me recordo agora. Era Herbert? Eu não lembro. Eu acho que era a época da Herbert. Pois é, imagino. Porque a da Bonsalde, ela começou com o Maurício Seixas, que trabalhava na área de comunicação da Varig. Ele era tradutor da Varig. E ele era sogro do Marcelo Coutinho, que era um dos donos da da Bonsalde. Sim. Era o Marcelo e o Dorei. A da Bonsalde só gravava música nessa época. Tinha um estúdio, uma mesa, que era maior que essa sala. Uma largura aqui. Nossa, imagino. Uma mesa impressionante. Centenas de botões, aquela coisa. Nossa. Um negócio super profissional. E o Dorei tinha acabado de sair da Som Livre pra cuidar do estúdio dele. Ele era o principal operador técnico de som da Som Livre. Aí ele montou esse estúdio dele em São Cristóvão. E aí o Maurício começou a pegar filmes que eram exibidos durante o voo da Varig pra serem dublados. Caramba. E levou pra Double Sound que começou a se adaptar para fazer a dublagem. Nossa. E a dublagem na Double Sound começou com os filmes da Varig. Entendi. Caramba, gente. E aí foi se desenvolvendo, pegou um contrato com a Disney e só trabalhava pra Disney. Muito legal. Primeiro, o Toy Story foi lá, né? Vida de Inseto foi lá. Corcundas de Notre Dame foi lá também. Foi muita coisa. Muito legal, gente. Tenho uma coisa pra dizer pra você. Eu a chamarei de Elizabeth. Mas fique numa boa, tá? Elizabeth. Porventura, o senhor fez algum personagem no Homem-Aranha, no Aranha Verso? Uma animação? Eu parei de fazer o Homem-Aranha. Foi na greve de 78. A greve de 78, nós ficamos parados uns 3, 4 meses. E montamos, nessa época, a Combate, uma cooperativa mista brasileira de artistas e técnicos. E sublocavamos estúdios e pegamos vários trabalhos pra fazer pras distribuidoras. Eu era diretor da Combate, e o Herbert começou a insistir que eu voltasse. Aí eu fui substituído no Homem-Aranha pelo Carlos Marques. Sim, o Carlos Marques. Depois de uns, sei lá, uns 10, 11 anos que existiu a Combate, eu voltei pra Herbert, que eles me chamaram. Já tinha sido gravado um período pelo Carlos Marques, mas eu voltei a fazer. Muito legal. E uma série que existia, que fez muito sucesso nessa época, da greve, duas séries, que era o carro-chefe da TV Globo. Um era o Kojak, e a outra era o Homem do Fundo do Mar. O Kojak era feito pelo Mota, e eu fazia o Homem do Fundo do Mar. Caramba. E foram duas séries que, com a greve, que eles exibiram, o que tinha pra exibir, repetiram o que já tinha sido exibido. Sim. E como nós não voltamos a trabalhar na Herbert Richa, os distribuidores suspenderam as séries porque não aceitaram substituição. O público começou a se manifestar. Essas duas séries foram as duas séries que, com a greve, nunca mais se dublou mais nada. Dessas duas séries pararam aí. Com o Jack e o Homem do Fundo do Mar. Olha aí, já pensou se mantém isso hoje em dia? O Homem do Fundo do Mar fazia muito sucesso, chegou a ser capa até da revista Contigo. Caramba. Nossa, gente. É a nossa história da dublagem, gente. Seis dias? Achei que fosse em duas semanas. Não posso me casar em seis dias. Não estou pronto. Eu quero fazer aqui um joguinho. Perguntas e respostas, mas de uma maneira que não envolve memória, né? Fala o que o coração mandar. Um filme que te fez suar na bancada. Eu tenho muita facilidade de dublar, né? Pela experiência de tantos anos. A única coisa que eu sinto mais dificuldade, filmes em que o ator fala muito rápido e a tradução vem sem ser adaptada pelo tradutor e vem traduzida ao pé da letra. Então, eu te dou um exemplo agora, atual, que é o SWAT. Robert Ricks, que eu duplo, se ele tem um texto de seis linhas, ele é o comandante, ele fala muito, eu tenho que reduzir para três linhas. Não é fácil. O diretor e eu, vamos... Maravilhíssimo ali. Em cima do que está traduzido, tem que cortar muita coisa e não deixar de falar o principal. É, fica mais difícil, né? Isso, para mim, é o que me deixa suando. É, imagina. O que eu visitava o local da fábrica de heroína do Chá Verde? De acordo com a inteligência daquilo, ela voltou a operar. Dico não entendeu muito da ligação, mas ouviu nomes ao mim. Um ator que você adora dublar. A minha vida foi muito extensa nessa área que eu tive grandes momentos, grandes períodos em que eu gostava mais e aquela série sumiu, aquele personagem sumiu. Atualmente, eu gosto de dublar o Aaron, que é o diretor do The Good Doctor. Que legal, que legal. E ele é um bom ator, né? Ele é um bom ator. Ele te fornece isso, te dá essa permissão de você ser muito ali em cena, né? É muito legal isso, né? Você é a chefe. Coloca eles na sua dinâmica. Chefe. Uma série que você amou fazer. Kenny Kell, mas teve muitas outras. É o Homem do Fundo do Mar, eu gostava muito. Teve uma série que eu gostava, porque na época fazia muito sucesso, que era o Shazam. Gostava de dublar aquele rapaz. Com os dois fixos, era eu e o Isaac Bardaví. Isaac Bardaví, tá? Fazia o mentor. Muito bom. Por uma razão, não vou ter que me preocupar com a notícia que apresento pela manhã enquanto estivermos de férias. E, além do mais, está um dia bacana. Uma produção que acabou, mas que você sentiu muito. Grande. Muito bom. Apesar das intenções de alguns de vocês, diante da natureza da situação, vocês nos humilham para nos controlar. Está na hora de partirem. Se a dublagem fosse uma pessoa, o que você falaria para ela? Você me conquistou. Você também é um yukai. Por que está perturbado? Ainda não é tarde? Reflita bem e ajoelhe seus meus pés. Junte-se agora. Para a gente fechar, como é que seria o senhor Cabeça de Batata pedindo para o pessoal se inscrever na versão dublada? Ele fala com a boca mais cheia, né? Então, eu acho que se você não vacilar, eu acho que você tem que fazer a sua inscrição no versão dublada. Boa! Genial, genial. Nossa, que momento. Chega, doutor. Ah, vou ser um colírio para os meus olhos. E esse foi o Versão Dublada com Alfredo Martins, meu amigo. Muito obrigado por você ter sentado o convite. Nada, eu te agradeço muito. De verdade. Obrigado por todos os trabalhos que você já fez, por toda a tua dedicação, toda a tua história, toda a tua exigência de qualidade, toda a tua preocupação. Não só como diretor, mas como dublador. Exigir da sua família, dos seus próximos, das pessoas que você trouxe para frente, né? Das câmeras, dos microfones, da vida, né? Porque a gente conhece muito o produto final. Mas não sabe o quão difícil foi até chegar àquele momento. Então, nós como fãs, e ter uma galera agora que está muito feliz, não só por você ter aceitado o convite de estar aqui agora, mas por toda a tua entrega e de todos os seus trabalhos de séries, desenhos, animação, desenho japonês, desenho oriental, novela. Atualmente, você tem dublagem de mais diversos idiomas. Tudo, jogos, coreanos, gentes, indiano, de damarquês, alemão. Tudo, tudo. Tenho gravado muito, muito legal. Tenho gravado muito, muito idioma que você não entende nada. e você tem que usar a tua habilidade para aproveitar o ritmo da fala que você está ouvindo para manter aquele ritmo e conseguir colocar o português em cima de uma coisa que você não entende. E isso é o brilho da parada. Então, assim, a gente só tem que te agradecer mesmo. Obrigado por tudo. Obrigado que você continue levando para a gente essa qualidade na dublagem. A gente só tem que te agradecer. Muito obrigado mesmo. De verdade. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Foi um prazer. Ó, uma honra. E, galera, você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe nos comentários uma mensagem carinhosa para o Alfredo também. Segue as redes sociais. Deixe um like no vídeo. Segue também o Spotify versão dublada. Se você quiser só ouvir o áudio desse bate-papo, também está disponível. Pega o celular, vai no Spotify versão dublada que vocês vão encontrar lá. Tá bom, galera? Obrigado pelo carinho de sempre. A gente está junto sempre. Obrigado mais uma vez, Alfredo. Eu te agradeço. Ó, já sabe, hein? Versão dublada. Fui!